Qualquer um diria que zebras possuem listras pretas e brancas, todas iguais. Mas, na realidade, cada zebra tem um padrão de cor diferente. E, em alguns casos, esses equinos africanos apresentam padrões de cores incomuns, como grandes manchas pretas ou pelagem dourada com listras de cores claras. Zebras com bolinhas também têm sido avistadas. Em 2019, na Reserva Nacional Maasai Mara, no Quênia, cientistas registraram um filhote com bolinhas, com manchas brancas sobre uma pelagem marrom escura. Essas aberrações são geralmente causadas por mutações genéticas que alteram a produção de melanina, um pigmento natural, normalmente são rara entre os mamíferos. A migração introduz novos genes nas populações e é crucial a sobrevivência das espécies a longo prazo. A falta de fluxo gênico pode levar à consanguinidade e, em última análise, à infertilidade, doenças e outros defeitos hereditários. Embora as zebras das planícies não sejam altamente ameaçadas, essas anomalias genéticas costumam surgir antes do início dos problemas maiores. É possível que as listras incomuns tornem as zebras mais visíveis aos predadores, já que a maioria dos casos registrados de zebras com bolinhas eram compostas por filhotes e não adultos. Dentro de seus grupos familiares, entretanto, as zebras não parecem se importar muito com qualquer uma que possui listras diferentes das suas. Fala aí, achou a zebrinha bonita com esse padrão de cor? Agora continue vendo zebras em diferentes avistamentos e situações. Fala aí, achou a zebras. E aí, tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like, se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino, assim toda vez que postarmos um novo vídeo você receberá o aviso. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí, gostou do vídeo? Se valeu um like, deixe o seu like. Se você não é inscrito, inscrita aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações no sino. Continue no canal vendo outros vídeos legais.